Olá, bom dia! Então continuamos aqui em Mucuge, ainda na Chapada Diamantina. Hoje temos algumas coisinhas para fazer por aqui e vamos tentar fazer o nosso primeiro passeio aqui bem diferente, que é no cemitério bizantino gótico. Gótico-bizantino, né? Então fica com a gente aí, vamos nos acompanhando. A Sabreninha está aqui já. Olha aqui, está milhão. Ela teve doentinha aí os últimos dias, teve com uma infecção na garganta, mas já está melhor. A gente passou a noite aqui, dá um oi aí. A gente está numa rua aqui para trás do Centrinho com nossos amigos da Combinave Mãe. E é isso aí, temos que encher a caixa d'água agora aqui. Tem uma torneira ali no meio do canteiro, aqui numa pracinha. Vamos encher, temos que lavar roupa, tem um monte de coisa para fazer. Então vem com a gente. Então, a gente passou a noite ali naquela esquina ali com os nossos amigos. Aqui está a Mikasa, aqui tem o ponto de torneira e lá embaixo já é a praça dos garimpeiros. Então, é bem pertinho do centro que a gente está, nessa rua para lá. Bom, então nós já colocamos ali roupas de molho no balde. Já encaminhei outras pequenas coisinhas distribuídas aí. Agora a gente vai dar uma saída para comprar uns hortifruti para o almoço de hoje. Que a gente está sem nada. É, estamos zerados. E amanhã tem feira, uma feira grande, bacana. Então, a gente vai comprar pouquinha coisa, mas pontualmente para o almoço mesmo. Vem, Sabrininha. A Sabrininha quer a bolsa dela. A Karine botou a bolsa dela. Agora quer levar tudo, João. Vamos então. Não, ela estava tirando, amor. Ela não estava botando. Está guardando para levar. Quem sabe leva vazia para você botar as pontas. É, isso. Vai ficar pesado. Tá, vamos lá então. Vamos. Então, chegamos na hortifruti aí. A Sabrininha está ajudando. Banana, aquela lá talvez, não? É que essa é da terra, né? Essa daqui é para fazer... Ah, tá. Tá, mas então leva as duas. Vamos levar uma dessa aqui também. Para fazer a bananete. Ou não. Oi? Olha, a Sabrininha está fazendo as compras dela também. Olha lá. Oi? Sabrininha. Não, laranja tem lá, meu amor. Tem um monte de laranja lá. Não precisa pegar. Então, graças a Deus a gente vai poder aproveitar esse dia abençoado de hoje aqui. De sol calor. Eu já estava com saudade de botar uma regatinha, uns shorts, né? E assim, dias mais frios, né? E com chuva, como foram pelo menos os dois últimos, fazem com que o caos aumente. Porque olha só. Calça comprida, calças compridas da Sabina, casaco, camisa, camisa. Isso é só uma partezinha das roupas, das camadas de roupas, né? Que a gente acabava alternando. Aqui tem que ser o efeito cebola, né? Tem que estar com a regata, tem que estar com a camisa de manga comprida e um casaco, né? E daí tu vai tirando e colocando no decorrer do dia. É. E sempre nos perguntam, né? Quando a gente está expondo, assim, com a van aberta, expondo nossos produtos, né? Nossos sabonetes. As pessoas mais curiosas, assim, vêm perguntar. Ah, tem banheiro que a gente gravou no episódio anterior, né? E também nos perguntam como que vocês lavam roupa. Aqui, como que a gente lava roupa? No balde? Na verdade, a gente lava roupa muito em casas de amigos, né? Quando a gente tem um amigo na região e tal. E também a gente descobriu um... Como é que é? Um espaço onde tu pode lavar e secar roupa. Uma lavanderia. É, uma lavanderia de forma automática. Não tem ninguém lá recebendo nada. É só a máquina de lavar e de secar. Bem maratinho. 15 reais pra lavar, 15 reais pra secar. Mas não é todo lugar que tem, né? E a gente viu em Arraial, né? Isso, Arraial da Ajuda, a gente lavou lá. Só que aqui, em Cidade Menorzinha, não tem. Muitas coisas em Cidade Menorzinha, não tem, né? Não, deixa eu mostrar. É legal, a gente tá aqui, é mais tranquilo. É perto de cachoeiras e perto de locais legais, mas não tem uma infra tão boa, né? Olha o que eu falo de mofado, ó. Pras pessoas não acharem que eu tô exagerando. Olha aqui. É muita umidade, né? A gente fica aqui, basicamente, presos aqui, a maioria das vezes. E é isso, né? Muitos locais pequenos não tem muitas coisas, né? A gente gravou o vídeo do proibido motorhome, lá em diversos locais. Aí o pessoal tem nos dito, ah, na Havan dá pra ficar. Ok, legal, valeu a dica, mas 99% das cidades que a gente fica não tem Havan, né? Mucugê, Lençóis, aqui na Chapada Diamantina, são cidades pequenininhas. Eu nem sei exatamente quantos habitantes tem, mas é uma cidadezinha que deve ter 10 mil habitantes. Então eu vou pesquisar e vou botar aqui. Mas a Havan não vai vir pra cá e eles nem querem aqui que venha uma Havan pra cá, né? Então, pra não perder as características do local e tal, Havan é um negócio de cidade grande. Cidade grande, normalmente, a gente tá fugindo. A gente ficou uma, duas vezes em Havan. Eu me lembro de Botucatu em São Paulo e não me lembro de outra. Talvez tenha ficado mais uma. Mas é isso. É que depende do estilo de viagem de cada viajante, né? Nós temos um estilo de viagem que a gente gosta de estar no mato, na trilha, na cachoeira. Então, algumas coisas não tem nesses locais, né? Mas, enfim, vamos lavar roupa. Então, aqui nós somos uma família muito democrática. Os dois lavam roupa, os dois cozinham, os dois fazem a faxina. Nossa! Isso. Os dois cuidando da Sabrina. Só que, claro, tem coisas que só o Miguel faz, como, por exemplo, cuidar da mecânica da Havan, que eu não entendo coisa nenhuma, nem carteira de motorista eu não tenho, não dirijo. E armamentar a Sabrina, por exemplo, é coisa que é só comigo mesma. Então, a gente divide dentro do possível, né, amor? As tarefas. Eu até achei... Já dei minha teta pra lavar, mas ela não quer. E olha que bonito aqui, enquanto o Miguel tá lavando roupa. Ali já é o cemitério. Olha aqui que cenário lindo. Aonde? No final da rua? É. É ali no final da rua, à esquerda. É naquele paredão lá. Não estou avistando. É que as áreas estão na frente, mas é ali, ó. Ah, tá. Bom, mais tarde a gente vai lá. Aqui viemos pra um espaço, uma rua bem pacata, num cantinho mais discreto, mais resguardado. É, na verdade aqui é o fim da cidade, né? A gente está na margem da cidade. Isso, a gente está... Tu quer entrar? Suco de laranja, acho que ela disse. Suco de laranja? A mãe vai fazer petila. Chocolatinho? Não, chocolatinho agora não. Suco de laranja só. Suquinho natural. A mamãe vai fazer petil. Ó, tive que vir registrar essa cena. Cena fofinha da Sabrina querendo participar das atividades domésticas, olha. Está ajudando. Tem que ajudar. Todo mundo se ajuda aqui em casa. Tem um ajudante aqui que está dando uma atrapalhada no processo. Está tudo bem, meu amorzinho. Obrigado por me ajudar. Olha só, isso aqui foi outro fator que algumas pessoas falaram aí no nosso vídeo do... O proibido estacionar motorhome nas ruas, né? Que é em relação realmente o que alguns motorhomeiros fazem que poderiam estar levando as cidades a proibirem motorhome nas ruas, né? Que é abrir o todo, se instalar demais aqui, né? Nós nem temos todo, então a gente não vai abrir nunca. Tipo, para aqui e abre o todo, põe cadeira, churrasqueira e se instala aqui de uma forma... Fazem as... Na verdade, eles fazem as vias públicas como uma extensão da sua casa, né? Isso. Nós somos conscientes, a gente procura ficar discretinho, não botar... Toda a gente não tem, mas não tipo, ah, se sentar aqui e fazer... Tipo, bate-papo e nada, a gente procura ficar aqui dentro. E as roupas é outro fator, né? Que o pessoal às vezes pega aqui e já puxa uma cordinha para a rua aqui, já pendura as cuecas sujas aqui... Suja ou lavada, né? Suja não, porque já estão lavadas, né? Mas bota uma cordinha aqui ou o varal aqui na rua. A gente, de novo, tenta ser discreto e o nosso varal está aqui dentro. Então, ali na frente está pegando sol, tem vento, a gente abriu as duas janelas. Então, como é que a gente faz? Ah, a gente pendura... E às vezes bota no painel que também seca rápido. Isso, no painel, em cima da direção. A gente tem um varalzinho pequeno que às vezes pendura na janela, mas isso também é raro porque depende muito de onde a gente está, né? É, se a gente está num ponto... Por exemplo, aqui, mostra ali, ó. Aqui a gente está... Na frente de um terreno. Na frente de um terreno. Falando nisso, o nosso varal ficou lá, ó. Ficou ali, eu tenho que pegar, é. Um terreno que não tem ninguém e tal. Uma rua deserta, na margem da cidade. Enfim, deixa eu pegar aqui para não esquecer. E a Sabrina segue ajudando, né, meu amorzinho? Muito obrigado, viu, meu amorzinho? Então, gente, amanhã rendeu, né? Já temos aqui, ó, um varalzinho com roupa pendurada aqui na gabine, lá no painel, no volante. Que nem o Miguel tinha dito, tem roupas por todos os lugares. Aqui também, né, um pouquinho. O almoço atrasou bastante. Então, vou fazer aqui uma coisa bem rápida. A gente não curte muito, né? Comer aqui um embutido, com molho pronto. Mas, enfim, é só para agilizar mesmo. As caixas aqui dos meus materiais, né? De saboaria já foram organizados e guardados. Já separamos lá uma sacolinha de doação de roupas que não servem mais na Sabrina, roupas minhas e do Miguel, que a gente também não tem usado, não quer mais. Vamos doar, junto com a frigideira, aquela que está separadinha aqui. Já resgatei aqui umas botinhas que a Sabrina tinha ganhado de doação, ó, faz tempo. E que agora estão praticamente servindo. Então, nesses diazinhos frios vão ser bem-vindos, né? Já deveríamos ter colocado em uso. A gente está comendo alho puro, guria. Oxe! Muito bem, meu. É sério? Faz bem para a saúde. Mas bate, é oxe! Então vai sair um macarrão com um molinho com um inguíço. Isso é bem ruim para a saúde, mas bom para o tempo, né? Para poupar tempo, que de tarde a gente ainda quer aproveitar o tempo bom para passear, né? É isso aí. A água já está aqui. Será que já dá para botar? Ainda não. Espera mais um pouquinho. Um pouco. Então, macarronada ficou pronta. Macarronada com... Um molhinho de... Um molhinho de linguiçinha. Calabresa. Senhores. Está quente, Sabrina? Está bonito. Enquanto isso, eu e a Sabrina estávamos jogando uns joguinhos, né, meu amor? Uns joguinhos pedagógicos ali. Queijinho ralado. Queijinho, que a Sabrina é doida. Vocês vão comer junto aqui no meu prato? Vamos. Vamos parar agora o joguinho. Olha a massinha que tu gosta tanto. Olha aí. Olha aí. Não, não, mas está quente, meu amorzinho. Espera a mãe esfriar, tá? Está quente. Está quente, a mamãe vai esfriar para a gente comer, tá bom? Hum, cheirinho bom, né? Enquanto isso que tu está fazendo aí? Eu estou esquentando um arrozinho com frango de ontem aqui, que eu vou comer esse aqui para não... Não jogar fora. Para jogar fora, né? Então tá. Mas é só um pouquinho daí, eu como e depois eu já me pego no macarrão. Então, já almoçamos, já lavamos a louça, a pia está vazia. E antes de visitarmos o único cemitério bizantino do Brasil, a Karine vai embalar uns sabonetes ali. Para quem não sabe, nós produzimos sabonetes naturais, artesanais. E a gente está agora com uma receita nova, que é de açafrão. Ele é anti-inflamatório e cicatrizante, né? Foi uma encomenda que a gente recebeu para ajudar no tratamento da psoríase, né? E aí eu já fiz a mais, já temos vendido, né? Já incorporamos ele no nosso catálogo. É, na feirinha ali vendeu bem. Está saindo bem porque ele também ajuda contra a foliculite, né? Que é a inflamação dos pelos, né? Para pelo encravado, enfim. Acne. Acne também, por ser anti-inflamatório e cicatrizante, né? Isso. E ali, ó, tem carvão vegetal, que é esfoliante. Tem ali, não sei se é argila branca ou é dolomita. Tem, dois. Tem argila branca, dolomita. Tem de tudo, né? Agora eu vou ter que embalar para a gente refor o... Isso, amanhã a gente quer participar da feirinha da cidade aí, né? De orde-frute. E aí a gente tem que estar prontos, né? Porque nenhum desses a gente tem ali embalados, né? Então, quem quiser também, né? Aceitamos encomendas, entre em contato com a gente. O nosso telefone está na descrição do vídeo. A gente envia o catálogo ou pelo Instagram também, né? Arroba Pernas Pelo Mundo. A gente envia para todo o Brasil aí. Tem enviado já, né? Para vários clientes. Monte o seu kit para presentear, né? Seja para algum tratamento, né? De pele, assim. Ou para banho. A gente tem recebido bastante encomendas. Em época de Natal, né? E algumas outras datas, assim, festivas. E daí o pessoal se organiza, encomenda com antecedência para dar de presente. Isso. A gente tem uma linha aqui, ó. Vou mostrar três a princípio, que é os que tem prontos. Pena que não dá para sentir o cheirinho pelo... Então, a gente tem aqui argila branca com lavanda e eucalipto. É um banho relaxante. O de mel, ele é nutritivo. E o de argila marrom com canela, ele é estimulante, né? Porque a canela é estimulante. Então, temos esses três, aqueles ali e muito mais. Entre em contato com a gente. Pode encostar no quadrado, tá? Ó, enquanto eu sigo embalando aqui, que tem essa caixa toda aqui cheia, ó. Vai, vai, pulando. A Sabrina já estava ficando bem paciente. Aí eu dei a ideia deles brincarem de amarelinha. Ou algo do tipo. Vem, ó. Vamos pegar o outro. Então, depois de um dia de organização e trabalho, agora vamos visitar um lugar único no Brasil. Existem dois no mundo. Um aqui em Mucuge e outro em Parma, na Itália. É um cemitério gótico bizantino. Muito legal. Daria para ir até ali, né, com a van. Mas, como a gente está bem pertinho, vamos dar uma caminhadinha, né? Ah, faz tempo que a gente não dá uma caminhadinha no sol. É, isso aí. Agora é umas três e meia da tarde, mais ou menos, né? O sol já está um pouquinho mais fraco. E a gente tinha que trabalhar também, né? De organizar as coisas. De hoje, foi bem produtivo. É, foi bem produtivo. E olha aqui, ó. A gente gasta dinheiro comprando um óculos de sol para proteger os olhos da criança. E a criança usa no bicho de pelúcia. Coloca no macaco. Então, depois de uma caminhadinha de cinco minutos, estamos chegando. O cemitério, ele é no fim, ou no começo da cidade, tipo, fora da cidade, ó. Em função de uma epidemia de varíola e de cólera que teve, né? No século XIX. Ele é às margens da BA 142. Então, ó, ali tem um estacionamentinho. E a gente deixou a voa pertinho, então não vai precisar. Né? Então, vamos pular aqui. Deixa eu te ajudar, meu amor. Isso aqui, de noite, fica tudo iluminado. A gente vai tentar mostrar para vocês aí um dia passar aqui de noitezinha. Fica iluminado de azul, se eu não me engano. Então, é um cemitério único, né? Tá. Não, verte aqui, que daí o pessoal vai ver de perto daqui a pouco, né? Ah, bom. E aí, por que de bizantino, né? A gente foi pesquisar. Ó, segura com a mão de laço. Ah, olha aqui a cena, amor. Tá, mas não é para arrancar. Não é para arrancar, cheira. Cheira, então, cheira. A primeira coisa que ela fez foi cheirar. Ela faz assim. É cheirosa? Tá. Então, por que do bizantino, né? A gente foi pesquisar e o bizantino se dá em relação à semelhança às cúpulas que foram construídas no Mar Egeu, no Império Bizantino. É, não é que seja bizantino, é o estilo bizantino. Isto, é. E isso foi no Império Bizantino no século X e XI. Então, é isso. Aqui é um ponto turístico da cidade, né? Realmente o pessoal vem visitar por ser um cemitério único no Brasil. Só tem esse. Olha que legal. E o outro, como eu disse, é na Itália, né? Em Parma. Então, agora estamos chegando. Agora posso virar? Mas é bonito de ver ele de longe, assim, ó. Embaixo do paredão, a Sabrininha já está lá, ó. Parece um jogo de xadrez, né? De tabuleiro. A gente pesquisou também que isso aqui foi feito, né? Com a influência do povo turco, que eram compradores dos diamantes aqui na época, né? Na Chapada Diamantina, que se extraiu muitos diamantes no século XIX, né? E talvez início do século XX. Ó, cemitério Santa Isabel. Ó, bota o Lelo aí na areia. Aqui, ó, já está enterrando o Lelo ali, aqui é um cemitério, mas... Porque ela nem sabe o que é, assim, o que é. Olha aqui a cara do Lelo toda suja, depois fica a dormir abraçada nele. Olha aí. É realmente bem diferente, né? Aqui já tem o estilo tradicional, né? É, aqui é mais tradicional, né? Lá em cima que estão os mausoléus. Como é que chama mesmo? Calango. Um calangão, ó, correndo ali. Vem, Sabrina, vem. Ó, então a parte do cemitério mesmo, né? Do bizantino fica lá em cima, então a gente está subindo uma ladeira de pedras aqui. Eu não sei se aqui em cima ainda continua sendo enterrados corpos, né? Ou mais lá embaixo só. Lá embaixo tem vazios, ó. Mas eu não sei qual que é. Aí eu não sei da informação. Olha aí, a Sabreninha já vai pelo trecho mais difícil. E o legal é que é usando as rochas como base, ó. Ah, é mesmo. É tudo meio irregular. Vou começar a mostrar pra cá por causa do sol, né? Então aqui é bem pequenininho, né? É. Ele não é muito grande, o cemitério, né? Aqui em cima, essa parte, pelo menos. Então, ó, estamos aqui e a cidade está ali do lado, ó. Mas ele está fora, né? Porque aqui tem um paredão e não tem nada dos lados. A cidade é só do outro lado lá, né? Muito bonito porque segue um padrão, né? Ficou bem homogêneo. É. Vem, Sobrininha. Ficou sentada lá, né? 2011, parece, ali. É. 4 de fevereiro de 2011. Então, tu queria saber se continua sendo enterrado. Mas eu queria saber em 2023, né? Faz 12 anos, 2011. Então, mas talvez se já tivesse família por aqui. Ó, o curioso é que são mausoléus, mas eles ficam totalmente lacrados, fechados, como os tradicionais, né? Mostra aqui na brecha, por exemplo, né? Aqueles tradicionais, eles são acimentados e o caixão fica lá dentro. Aqui funciona igual. Não é aquele mausoléu, que nem em alguns outros cemitérios, que tem uma portinha onde você entra, né? E fica... Talvez começou isso com função da pandemia também, da epidemia, né? Ah! Que por isso que era tudo fechado assim. Ficarem bem isolados. Bem isolados, realmente, né? Então, é isso aí. São todos num padrão muito parecidos, ó. Com arcos. E eu acho que os últimos foram ali pela... 2010, 2014, 2009, 2011. Eu acredito que isso deva ser das famílias, realmente, assim, né? Tipo, todos os corpos das famílias vão sendo enterrados juntos aí, né? Ó, 2017. Mais... A 2001. 2012. Ó, agora a gente subiu mais um pouquinho aqui, né? A gente estava ali mais para baixo. E tem alguns mais isolados, lá em cima da pedra, ó. Tem até tipo um... Um triângulo lá em cima, ó. Que triângulo, amor? Lá, um... Aquela... Uma ponta lá. Oi? Aquela torre ali? Isto, é. Mas é um triângulo. Uma torre, ó. Uma torre, é. Vocês vão subir aí? Vão. Então eu também vou, né? Tá. O que que houve? Calma. O que que houve? Não, não, não. Cuidado, pega ela. Dá a mão. Ela vai escorregar e cair. Por que que tu não quer ir mais? Ó, vai tu então. Vai até ali que eu fico com ela. É uma aventura subir aqui. No dia do enterro, não tem como juntar muita gente aqui em volta, né? Aqui. 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 Aqui a gente tá no pico mais alto do cemitério. Então agora eu tô posicionada atrás desse mausoléu mais alto. E aqui tem outros dois, bem no pico também. Olha. E ali a Sabrina querendo vir sozinha. E aqui é bem... Nível de dificuldade avançado, né? Muito bem, meu amorzinho. Queria vir sozinha. Olha, tá cheio de... De buraqueiras aí. Não, não. Agora aí para, meu amorzinho. Para aí, para aí. Não é pepelar. Vem. Vem. Agora nós já... Olha, tu falou em caverna. Ela já tá querendo entrar. Quem sabe não mora um dragão aí embaixo. Ai, ai, ai. Deve ter bicho aí dentro, meu. Vamos entrar aí. Vamos sair daqui. Ai, ai, ai. Deve ter cobras e lagartos. Calangos com certeza. E é isso. Muito inusitado, né? Então, né? A arquitetura normalmente está vinculada ao poder aquisitivo. E aqui na época rolava muita grana do garimpo, do ouro, de joias. Diamantes. Diamantes, né? Então a gente vê que para cá, ó, tem uns bem mais simples. E para lá uns mais requintados, né? Então eram trazidos arquitetos do exterior para vir aqui para fazer os mausoléus, né? Então a gente acredita que aqueles mais cheios de pontas e cheios de arcos eram de famílias mais endinheiradas aí na região, né? É, olha só. Vem aqui. Tem uns que parecem umas caixinhas. Bem reto, bem simples, ó. Tem básicos, né? É, para o lado de cá estão mais os basicão, assim. Até que interessante esses quadradinhos aqui, né? Isso aqui deve... É mesmo, né? Eu acho que são pessoas cremadas, né? É, talvez sejam cremadas, porque... Cuidado para você ter uma cratera aí, hein? Olha aí, ó. Se partiu aí. Não, se partiu não. Já era, né? É, mas um dia se partiu, né? Não, eu estava pensando e até comentei na gravação quando eu subi que na hora do enterro mesmo não pode vir muita gente, né? Nem cabe muita gente empuleirada em volta. Por causa da diversidade aí do terreno. Então era isso. Esse foi o nosso dia por aqui em Mucugê, na Chapada Diamantina. Nossa primeira visitação aqui, né? Inusitado. Cemitério gótico bizantino. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na tela final agora aqui para vocês um vídeo que a gente visitou outro cemitério. O nosso mochilão de volta ao mundo. Cemitério também é culto. É isso aí, a gente visitou um cemitério Pierre Lachaise, se eu não me engano é esse o nome, não sei se é assim que se pronuncia, mas foi em Paris, né? O nosso mochilão de volta ao mundo e lá tem várias celebridades enterradas lá, como Edith Piaf e o Di Morson do The Doors, entre outros vários. Inclusive quando tu chega no cemitério eles te dão um mapinha, com a marcação desses célebres... Que estão enterrados lá, né? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e até a próxima. Tchau!